Olá, amigos do Diálogo Aberto. Estamos aqui no gabinete do secretário de Saúde de Fortaleza, doutor Galeno Talmaturgo. Doutor Galeno, gentilmente aqui nos recebendo. Ele, médico urologista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Urologia, com ampla experiência em gestão pública e auditoria. Também já ocupou esta pasta como secretário de Saúde de Fortaleza na gestão do ex-prefeito Juracir Magalhães. Doutor Galeno, inicialmente aqui agradecer sua gentileza de nos receber aqui no seu gabinete e passar informações tão importantes para os nossos ouvintes, os nossos seguidores, que é na área da saúde. Inicialmente, lhe cumprimentando e já colocando aqui uma pergunta com relação a esse importante pacote de requalificação da atenção primária, secretário. Prazer, Rodrigo, falar com você e com seus ouvintes, seus seguidores. O prefeito Sarto, ele tem priorizado de forma intensa, fez, está fazendo investimento na atenção primária, que é uma das grandes dificuldades que a cidade está enfrentando hoje, exatamente no atendimento da população nos nossos postos de saúde. Então, isso é importante, isso a gente precisa de um tempo para que a coisa se consolide, mas o que é mais importante é a priorização, é a consciência do gestor em reconhecer os problemas e tentar resolvê-los. Certo. É assim, mais detalhadamente, o que é esse pacote de requalificação? Na realidade, o pacote, ele envolve, o que eu costumo falar, o tripé da atenção primária, que seria a parte de recursos humanos, a parte de estrutura física e a parte de assistência farmacêutica. Então, abrange essas três vertentes em que nós estamos convocando profissionais para trabalhar em atenção primária, nós estamos fazendo a reforma das unidades de saúde e a nossa assistência farmacêutica, que é, teoricamente, uma solução mais fácil, ou um problema mais fácil de se resolver, essa já está praticamente resolvida. O nosso estoque de medicamento hoje é um estoque que já está garantido, a quantidade de itens que faltam são itens, é uma quantidade pequena, a gente considera até que é o normal numa cidade do tamanho de Fortaleza. Certo. Secretário, e está vindo aí novas farmácias polo também? Dentro desse investimento, no que tange a assistência farmacêutica, a gente tem hoje 15 farmácias polo e vamos entregar à população mais 9 farmácias polo. Na prática, o que significa isso? Significa aumentar o acesso da população à assistência farmacêutica. Quando você fala em farmácia polo, é você ter a possibilidade do usuário ter mais alternativas no recebimento dessas medicações. Isso é fundamental, porque uma das dificuldades que as pessoas têm em uma cidade do tamanho de Fortaleza é exatamente o acesso. Certo. E, secretário, com relação ao chamamento de médicos, tem previsão aí? Nós já estamos chamando, vamos chamar o total de aproximadamente 90 médicos, 89, já chamamos 70, chamamos 80, aliás, 70, e até amanhã a gente está chamando o restante para que a gente possa suprir as unidades de saúde exatamente com recursos humanos. Não adianta ter a estrutura física, não adianta ter a medicação se não tem a estrutura de recursos humanos. Certo. Estamos conversando com o secretário de saúde de Fortaleza, doutor Galeno Talmaturgo. Secretário, e com relação aí à ampliação da campanha de vacinação aí para os finais de semana, como é que está isso? É uma pergunta, Rodrigo, interessante. Assim, a gente disponibilizou uma unidade de saúde, que é a de Maicília, mas a gente está percebendo isso, é uma informação até gratificante, porque a gente percebe que a unidade não está sendo suficiente porque as pessoas estão procurando mais aos finais de semana. Então, a gente aumentou uma equipe no posto de saúde e está também esse final de semana abrindo outra unidade de saúde para que a população possa ter um acesso também mais facilitado a essas vacinas. E à medida em que for necessário, à medida em que as pessoas procurem mais tomar vacina, a gente vai abrir outras unidades sempre que isso for preciso, porque é importante, como eu falei a princípio, a lotação atrás de vacina para a gente é um motivo de satisfação de que as pessoas estão realmente preocupadas em se vacinar. E se houver necessidade, a gente abre mais unidades aos finais de semana para que elas possam se vacinar. Isso aí. Secretário, e nós acompanhamos aqui no seu gabinete, o senhor tem um sistema aqui que acompanha em tempo real os postos de saúde? Fala um pouquinho desse seu monitoramento, né? É, isso é importante, Rodrigo, aproveitar a oportunidade. Isso é de um aplicativo que a prefeitura dispõe, né? Que é o Mais Saúde Fortaleza, em que o usuário, ao ser atendido na unidade de saúde, ele recebe um link e aí dentro desse link ele faz a sua avaliação. É fundamental essa avaliação porque ela chega para o gestor, essa avaliação é feita por setores da unidade e esse é o feedback que o gestor tem de como o usuário está sendo atendido. Então, é fundamental. A gente vai tentar massificar mais esse aplicativo. A gente sabe que celular hoje, sim, a maioria, talvez, muita gente tem celular e essa informação é simples e prática. E para a gente que faz o acompanhamento, se a unidade está funcionando, se está sendo feito um atendimento de forma decente, se as pessoas estão sendo bem atendidas, se a vacina está sendo aplicada, essa informação que o usuário faz e que chega no gestor, ela é de fundamental importância. Ok. Então, aqui, secretário, já entrando na reta final aqui da nossa conversa, agradecer a sua atenção em nos receber, e levar informações importantes aí para os nossos seguidores, ouvintes. E uma mensagem final do senhor aí, que o senhor gostaria de deixar aí para todos nós. Rodrigo, a mensagem que eu queria deixar para os seus ouvintes é que nós vamos superar esse momento de dificuldade que nós estamos enfrentando, principalmente com relação à atenção primária. Essa dificuldade, ela aumenta porque as unidades estão sendo reformadas, e reforma sempre traz transtorno, e que a população tenha um... Eu sei que a paciência talvez já não seja nem mais rápida de paciência, mas tenha um pouquinho de calma, que já já a prefeitura está mostrando a resposta na melhoria do atendimento às pessoas, principalmente na atenção primária. Ok. Então, leve o nosso abraço aí para o prefeito Sarto, e com certeza estamos vendo que a nossa saúde de Fortaleza está em boas mãos, secretário. Que agradeço pela sua atenção. Obrigado. Estamos aqui, um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado.